Bom, primeiro, foi prestado conta ao Conselho e à Diretoria de Vitória. Por que não deu sequência? Segundo, quem conduziu isso fui eu, Guto Tenorim, com apoio da diretoria, Ademar Presente, Camilo, Armando, Natália, Rodolfo e companhia, que participaram desde janeiro dessa tratativa. O problema é que a proposta apresentada não nos trouxe benefício que o grupo que ia criar a SAF queria. Então, para nós, não era bom negócio a gente entregar um patrimônio por no mínimo 50 anos e o valor apresentado não nos trouxe benefício para que nós fizessemos sequência. A prova disso é que nós reduzimos o valor apresentado que eles propuseram a quanto nós fizemos o valor para dividir por 10 anos. O valor mensal para o futebol ficaria muito pequeno e o valor que foi apresentado nós estamos praticamente gastando hoje. Então, por isso que nós pensamos que nós temos um patrimônio avaliado aqui em mais de 100 milhões de reais. Então, nós não podíamos tomar uma atitude que vinha a trazer qualquer prejuízo para o Vitória Futebol Clube. Depois de várias rodadas de reuniões, não vimos bons resultados do que iam colocar aqui no clube. A nossa preocupação, na verdade, era o SPU, mas eu busquei Cacau. Nós assumimos até dezembro o pagamento das parcelas do SPU. Parcelamos o SPU. Então, nós temos certidão agora, toda a certidão negativa, inclusive, certidão federal. Agradecer que, em nome de todos, o esforço Hércules, que o Cacau faz junto comigo, para que a gente... Nós estamos emprestando o dinheiro ao Vitória. Não estamos doando, não. Futuramente, o Vitória vai ter recurso para nos pagar. Vitória não é contra a SAF. Vitória tem que participar, mas desde que a proposta seja vantajosa para o clube. Porque o clube não sou eu, não é o ex-presidente Ademar, não é o Cacau, não é o Paulito, não é o Rodolfo, não é o Adalberto. O clube é um todo, não é o ex-presidente Guto. O clube tem associados, o clube tem uma história, é o clube mais antigo do Estado do Espírito Santo. Já tem outras empresas procurando para conversar. Nós estamos abertos, sem pressa, para poder avaliar tudo que for de bom que vier para o Vitória. A gente vai estar sempre aberto, mas desde que seja uma coisa também boa para o Vitória. Então, pode ser também uma coisa só boa para um lado. Então, isso vai estar aberto para a SAF, qualquer investimento, mas que seja bom para os dois lados, tanto para uma parte e para o Vitória também, principalmente para o Vitória. E a gente vai fechar o negócio sendo somente desse jeito. E a proposta que eles fazem, se assina para depois fazer uma auditoria. O Vitória não assinou essa proposta inicial, mas depois começa a auditoria. É o contrário. Porque depois que assina a proposta, só o grupo SAF, que está fazendo a SAF, que pode desistir. E a proposta apresentada também, iria também à base junto. Ou seja, o Vitória ficaria só com a área social. Isso que nos deixou um pouco preocupados, porque você estava passando praticamente todo o patrimônio para ser usado e o Vitória Futebol Clube ficaria com menos de 20% da área. Foi tão acertada a posição do clube, que hoje aqui foi aprovado por unanimidade a não aprovação de se fazer a SAF, que o grupo que nos procurou. Então, de tão acertado que foi, que por unanimidade dos presentes é que concordou com a fala do presidente do conselho, o Perovano. Essas crianças aí, é o futuro do Vitória? O futuro do Vitória é que nós vamos passar. O clube ficará por mais 100, 200 anos. Então, precisamos renovar. E essas crianças são a renovação do Vitória Futebol Clube.